Lançado o plano de defesa agropecuária. Menos burocracia, acabar com a febre afitosa e medicamentos veterinários genéricos são algumas das metas. Veja também, criada a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia vão contar com investimentos para desenvolver a agropecuária. E ainda nesta edição, alimentos que costumam causar alergias vão ser indicados nas embalagens. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Lançado hoje o plano de defesa agropecuário, ações vão atender do pequeno ao grande produtor. A atividade é responsável por 22% das riquezas do país e por 30% de tudo o que é exportado. A modernização e desburocratização do setor é o primeiro ponto do plano de defesa agropecuária, PDA, que prevê reduzir em até 70% o tempo entre a solicitação de registro de um estabelecimento ou produto até a análise final dele. Nós queremos promover uma verdadeira revolução nos procedimentos de fiscalização e certificação da produção agropecuária brasileira. E repito, vai beneficiar pequenos, médios e grandes. Outros pontos do plano de defesa agropecuária são o marco regulatório para atualizar a legislação do setor, suporte estratégico que, entre outras medidas, cria áreas responsáveis por inteligência, avaliação e análise de riscos que reduz custos em até 300%, sustentabilidade econômica da defesa agropecuária e metas de qualidade, como instalação de laboratórios modernos para investigação sobre doenças e pragas e fiscalização pela internet. Ainda dentro da meta de melhoria da qualidade, está o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. A meta do governo é erradicar a doença em todo o país ainda este ano. Quando estamos fazendo 120 anos da primeiro foco de aftosa no Brasil, este ano faz 120 anos e nós chegaremos livre da febre aftosa com vacinação, com 100% do território nacional, incluindo, até o mês de agosto, o estado do Amapá, o estado de Roraima e o estado do Amazonas. Para conhecer o dia a dia numa pequena propriedade, nós fomos até a fazenda do Seu Olavo, em Padre Bernardo, em Goiás, a cerca de 100 quilômetros de Brasília. Ele cria 60 cabeças de gado para corte e produção de leite. A presidenta Dilma Rousseff também regulamentou uma lei que interfere diretamente na vida de produtores como o Seu Olavo, que é a que estabelece o uso de medicamentos genéricos veterinários no país. Para vacinar 60 cabeças de gado aqui da fazenda, o Seu Olavo vai gastar cerca de 400 reais. Isso sem falar em outros cursos, quando, por exemplo, algum desses animais fica doente e ele precisa gastar mais dinheiro com medicamentos. No fim do mês, a hora que você soma, põe na ponta do lápis, esse 20 vira 300, 400, 500, 600. Então, no final, pesa muito. O governo estima que os remédios genéricos para animais possam custar até 70% a menos em relação aos não genéricos. A expectativa é que esses medicamentos cheguem ao mercado dentro de um ano. A presidenta Dilma Rousseff também regulamentou a criação da região de Matopiba, que reúne os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e que prevê investimentos para o desenvolvimento sustentável da agropecuária nesses estados. Raramente um país das nossas dimensões e com a nossa característica e do nosso padrão de produção agrícola tem uma fronteira, uma nova fronteira. A nova fronteira é, de fato, uma incorporação tecnológica, não só pela quantidade de terras, mas pelo padrão que nós seremos capazes de introduzir nessa região. A Câmara dos Deputados discute a medida provisória enviada pelo governo, que trata das mudanças no seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defeso. A medida faz parte de um conjunto de ações para equilibrar as contas públicas e para garantir a manutenção de programas sociais. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Priscila Machado. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Isso mesmo, duas medidas provisórias que tratam de mudanças em benefícios trabalhistas e previdenciários estão no Congresso Nacional. O objetivo é adequar os benefícios à nova realidade econômica e social do país. Hoje, pela manhã, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, disse que as mudanças não vão afetar direitos sociais e que as medidas são necessárias para manter as metas de desenvolvimento, de crescimento do país. Nós precisamos do ajuste para que o Brasil, num curto espaço de tempo, retome o crescimento econômico de forma sustentável. Tanto é que a presidenta Dilma, em breve, vai anunciar uma agenda de investimentos para o país na área de infraestrutura, uma agenda que, efetivamente, vai transformar a nossa capacidade logística. Para que tudo isso possa acontecer no Brasil, é importante o ajuste. A Aline, a primeira medida que está no plenário da Câmara para ser votada, trata de três assuntos, seguro defeso, seguro desemprego e também o abono salarial. Já a outra medida trata de auxílio doença e pensão por morte. Perfeito, Priscila. Agora, quais são as mudanças previstas no seguro defeso? Aline, o seguro defeso é aquele benefício que é pago ao pescador no período em que ele não pode trabalhar, em que a pesca é proibida. A principal mudança é que esse benefício não vai poder mais ser acumulado com outros benefícios assistenciais ou previdenciários, como acontecia antes. Também será outra mudança que o pescador vai precisar comprovar pelo menos um ano de exercício da profissão para poder requerer o seguro defeso. Ok, Priscila. Agora, sobre o seguro defeso, aliás, me desculpe. Agora, sobre o seguro desemprego, o que muda para o trabalhador? Olha, Aline, a principal mudança é em relação ao período de carência, que é o período em que o trabalhador pode requerer o benefício, que pode acessar o benefício. Atualmente, para receber pela primeira vez, basta ele ter trabalhado durante um período de seis meses. Com a medida, com a mudança, seria necessário ele trabalhar pelo menos por 12 meses, nos últimos 18 meses anteriores à demissão. Hoje, no Congresso Nacional, o ministro Nelson Barbosa deu alguns detalhes desta proposta e disse que a iniciativa vai ajudar na permanência do trabalhador no emprego. No caso do abono salarial, uma sistemática que já é adotada no salário mínimo, se a pessoa trabalha um mês, ela tem direito a um dozeavos do décimo terceiro. Se ela trabalha seis meses, ela tem direito a metade do décimo terceiro. Isso é a prática do décimo terceiro. No caso do abono salarial, na regra anterior, não era desse jeito. Se a pessoa trabalhasse um mês, ela tinha acesso a um salário mínimo cheio. Se ela trabalhasse dois meses, a um salário mínimo cheio. Não era proporcional ao tempo trabalhado. O que nós propusemos é que a mesma regra que vale para o décimo terceiro fosse aplicada ao pagamento do abono salarial. A mudança no abono salarial, que é pago ao trabalhador de baixa renda, vai exigir a comprovação de vínculo formal no trabalho, pelo menos num período de 180 dias do empregado. No ano anterior, antes era necessário apenas um mês de comprovação de emprego formal. Priscila, sobre as medidas de reequilíbrio fiscal. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre essa votação? Falou sim, Aline. Aqui mesmo, pela manhã no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff disse que acredita que o Congresso Nacional trabalha a favor do Brasil e que terá a sensibilidade necessária, que os parlamentares terão a sensibilidade necessária para garantir essa votação. Vamos aguardar para ver como é que transcorre essa votação do ajuste. Vamos nos manter tranquilos. Eu tenho certeza que haverá por parte dos parlamentares a sensibilidade necessária para que se vote o ajuste, principalmente porque eu tenho consciência e, além disso, eu tenho a crença que os parlamentares trabalham a favor do Brasil. Nós podemos divergir, nós podemos, muitas vezes, ter condições diferentes. Agora, uma convicção eu tenho. Em que pese as divergências, em que pese as diferenças, acho que há uma consciência básica em todos nós brasileiros. Nós trabalhamos a favor do Brasil. Então, por isso que eu falo, vamos aguardar. A Aline, lembrando que a medida provisória número 664, que trata dessas mudanças em benefícios previdenciários, como o auxílio doença e a pensão por morte, ainda não foi para discussão no plenário da Câmara dos Deputados. Aline. Ok, Priscila. Priscila, muito obrigada pelas informações. Os rótulos das embalagens vão ter que indicar a presença de produtos que podem causar alergias ou intolerância alimentar. As novas regras foram debatidas com a população e devem ser definidas nas próximas semanas. Camarão, leite, ovos, nozes. Esses alimentos têm uma característica em comum. Podem causar alergia em pessoas que têm intolerância alimentar ou sensibilidade a esses produtos. É o caso do filho da Cecília, alérgico desde bebê. Com um mês e meio de vida, o meu filho teve o diagnóstico de alergia alimentar. Inicialmente, a alergia identificada foi a leite e soja. E como eu amamentava, eu tinha que fazer a dieta. Então eu tinha que ir aos mercados, identificar produtos seguros para o consumo. Cecília passou a evitar os alimentos que provocavam alergia. Mas o filho continuou tendo reações. Então, ela descobriu que o problema era mais complicado. Como ele continuava reagindo, a gente foi ampliando a lista de exclusões. E com o tempo eu descobri que eu estava consumindo produtos contendo traços de leite e de soja não rotulados. E que eu tinha que ligar em saque. E o saque, muitas vezes, não tinha resposta. Me mandava ler o rótulo, como se a informação estivesse lá. Ou me mandava perguntar para o médico. Mas o médico, ele não conhece a linha de produção. E essa minha história é a história de muitas famílias. Por causa de situações como essa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está definindo regras para que os consumidores saibam, na hora de escolher o produto, se ele pode causar reações. A Anvisa vai regulamentar as informações que vêm nos rótulos de produtos que tenham ingredientes alergênicos. Ao todo, são oito categorias de alimentos, como por exemplo, o ovo. A ideia é que as empresas sejam obrigadas a declarar que esses produtos podem provocar casos de alergia ou intolerância alimentar. E que essa informação fique bem clara para os consumidores. O tratamento da alergia alimentar, atualmente, é exclusão do alimento que realmente foi identificado, foi diagnosticado como alérgico. Mesmo pequenas proporções desses alimentos, desses alérgicos, eles podem desencadear reações. Desde mais simples até reações mais graves. Além do ovo, leite, amendoim, nozes e castanhas, trigo e derivados, crustáceos como camarão, peixes e soja também vão ser regulamentados. As regras vão valer ainda para o látex, presente em luvas e em embalagens. Em quem tem alergia, esses produtos podem causar lesões na pele, coceira, inchaços e até ser fatais. Já quem tem intolerância, pode ter diarreia e vômito ao consumir esses alimentos. Nessa quarta-feira, o assunto foi discutido em audiência pública com a sociedade. As contribuições vão ser avaliadas pela diretoria da Anvisa. E a expectativa é que as regras sejam publicadas ainda no primeiro semestre deste ano. Os rótulos agora vão conter, logo após a lista de ingredientes, um destaque para os produtos que causam alergias. Essa proposta está na sua última etapa. Já fizemos um compilado de diversos documentais, dentre eles 3.500 contribuições da sociedade por meio da consulta pública. E agora nós estamos na última etapa, uma etapa de confirmação que esse processo está adequado. Pela proposta da Anvisa, depois que as regras forem publicadas, as empresas vão ter um ano para se adequar. A Receita Federal quer facilitar a importação para empresas brasileiras. A ideia é reduzir custo e tempo. Para isso, foi aberta uma consulta pública. Quem quiser participar tem até o dia 11 de maio. Saiba mais na reportagem de Isabela Azevedo. De acordo com as mudanças propostas pela Receita Federal, os empresários que quiserem importar por semestre até 50 mil dólares em mercadorias vão ter procedimentos simplificados para obter a habilitação de importador. O prazo para atendimento do pedido passa de 10 dias úteis para 2 dias úteis e os documentos poderão ser enviados pela internet, sem necessidade de análise fiscal. Ano passado, cerca de 84% das permissões para comprar produtos de outros países foram dadas a empresas que se encaixariam nas novas regras. As empresas poderão fazer o seu pedido diretamente, até através da internet, sem a necessidade de um intermediário, sem a necessidade de recorrer a outras empresas. Com isso, seus custos tendem a diminuir também. Segundo previsões da Receita Federal, cerca de 4 mil micro e pequenas empresas devem ser beneficiadas com a medida e a expectativa para o ano que vem é de que 10 mil novas habilitações de importação sejam concedidas pelas novas regras. Os cidadãos podem opinar sobre a mudança até o dia 11 de maio. Só depois de avaliar as sugestões é que a norma passe a valer. Todas as pessoas jurídicas e físicas podem participar dessa consulta pública. A consulta está disponível no site da Receita Federal até o dia 11 de maio. Após esse prazo, nós iremos analisar as informações apresentadas, as sugestões que nos chegarem e prepararemos uma versão final a ser submetida ao senhor secretário. Então, acreditamos que até o final de junho seja possível a edição da nova instituição normativa. O volume da produção de petróleo cresceu quase 14% no mês de março, na comparação com o mesmo mês em 2014. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a produção total de petróleo e gás natural no Brasil, no mês de março, alcançou aproximadamente 3 milhões de barris diários. Já a produção no pré-sal foi de quase 673 mil barris por dia de petróleo e 25 milhões e meio de metros cúbicos por dia de gás natural. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai financiar a construção no Nordeste de 10 parques eólicos que produzem energia com a força do vento. São mais de 770 milhões de reais. Sete parques eólicos serão construídos no Piauí e três na Bahia. Amanhã, o programa Bom Dia, Ministro, vai receber a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela vai falar sobre o aumento da renda entre os beneficiários do Bolsa Família, além da construção de 5 mil cisternas em escolas rurais até 2016. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela TVNBR e via satélite pelo canal da Voz do Brasil. E hoje foi divulgada uma pesquisa inédita sobre o perfil dos profissionais da enfermagem aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, quase 60% destes profissionais estão no setor público e a maioria são mulheres. Funcionária de um centro de saúde da Vila Planalto, um bairro de Brasília, Cláudia Caliço trabalha há 20 anos como técnica de enfermagem. Eu sempre gostei de ver os cuidados que as pessoas recebiam. Minha família também vem da área de saúde, meu pai, minha mãe, e eu fui sempre acompanhando eles no trabalho. Então eu fui crescendo dentro da área hospitalar e acabei gostando. Assim como Cláudia, o Brasil já conta com quase 2 milhões de profissionais como técnicos e auxiliares de enfermagem, o que corresponde a metade de todos os profissionais da área de saúde. A conclusão é de uma pesquisa realizada em parceria da Fundação Oswaldo Cruz com o Conselho Federal de Enfermagem. Divulgada nesta quarta-feira, a pesquisa mostra ainda que 59,3% das equipes de enfermagem encontram-se no setor público, 31,8% no privado, 14,6% no filantrópico e 8,2% nas atividades de ensino. Só neste ano foram realizados mais de 252 mil novos contratos pelo FIES, programa que financia cursos para estudantes matriculados no ensino superior. Para muitos é uma oportunidade de continuar os estudos. É o caso da Mercês Cardoso, que cursa administração em uma faculdade particular aqui de Brasília. Fazer um curso superior e construir uma carreira. Essa foi a motivação de Mercês Cardoso ao deixar a família no interior de Minas Gerais e vir para Brasília. Eu vim de Minas há cinco anos atrás. Exatamente por lá não tem muita opção de estudo, trabalho, as coisas, por ser cidade de interior e pequenininha. Aí optei, saí de casa, morar sem os pais, não é nada fácil. A estudante de administração é um dos beneficiados do FIES, programa do Ministério da Educação que concede financiamentos a alunos matriculados em cursos superiores. Até hoje, se fosse para eu começar sem o FIES, eu não teria condições. Estaria até hoje parada. Então, o FIES, para mim, nossa, foi tudo. No último ano da faculdade, a estudante de 23 anos está cheia de expectativa para começar a carreira. Eu fui cada vez mais apaixonando pelo curso. Hoje eu gosto demais de administração, aprendi muito. E o meu sonho mesmo é conseguir trabalhar fechado na área ou ter o meu negócio próprio, administrar a minha própria empresa. Esses são os meus sonhos. Já sonho com isso e acordada. Atualmente, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, acumula quase dois milhões de contratos. Só neste ano foram realizados mais de 252 mil novos financiamentos, um investimento de dois bilhões e meio de reais. Os cursos de Engenharia, Direito e Enfermagem foram os mais procurados. E este ano, a novidade no FIES é que houve um aumento no número de financiamentos para os cursos com os melhores indicadores de qualidade. A repórter Carolina Becker conversou com o Ministro da Educação e ao vivo tem mais informações sobre esse assunto. Carolina, uma boa noite para você. Por que essa ampliação no número de financiamentos para os cursos com melhores avaliações? Olá, boa noite, Aline. Olha, segundo o Ministro da Educação, os cursos com nota 5, os melhores cursos, pegaram uma fatia melhor do FIES. Esse ano, eles receberam 19% de todos os novos financiamentos. No ano passado, eles receberam 8%. Vamos ver o que o ministro falou sobre isso. O MEC, no final do ano passado, baixou portarias colocando maiores exigências para os cursos serem oferecidos. Então, ele incentivou o sistema a oferecer mais cursos, nota 5, que é a nota máxima que um curso pode ter, que indica um curso muito bom, ótimo. E aí, o que aconteceu? No ano passado, só 8% dos cursos financiados, das vagas financiadas, foram para os cursos de melhor nota. 8%. Esse ano foram 20%. Então, dos 250 mil, 50 mil foram para esses cursos. Se tivesse sido a mesma relação do ano passado, teriam sido só 20 mil. Então, nós conseguimos dar a 30 mil alunos a mais um acesso aos melhores cursos das áreas deles. E, por outro lado, e também que eu acho muito precioso, nós conseguimos que 30 mil vagas em cursos muito bons, em cursos de primeira qualidade, não ficassem ociosas. Teria sido muito ruim, se no financiamento, a gente deixasse sobrando 30 mil vagas com laboratório, com biblioteca, com professor, com tudo pronto e não tendo aluno. Então, eu acho que esse foi o ganho principal, foi ancorar cada vez mais o FIES na qualidade. Agora, Carolina, e sobre o aumento no repasse de financiamentos das mensalidades, nas instituições aqui do país? Qual foi o comentário do ministro da Educação sobre esse assunto? Aline, olha, o ministro disse que essa preocupação é com relação ao estudante. Ele lembrou que o FIES, ele não é uma bolsa, ele é um financiamento, e que o estudante vai ter de pagar, sim, essa dívida depois de formado. Muita gente entendeu que a nossa preocupação em limitar o aumento de mensalidade a 6,41%, a não ser que dê boas justificações, expandiu muito a biblioteca, laboratório, etc. Entendeu que isso era só uma tentativa de preservar o dinheiro público, o que, aliás, é extremamente nobre e necessário. Mas é bom lembrar, o FIES não é uma bolsa. O aluno vai ter que pagar isso de volta. Mesmo tendo juros de 3,4%, quando, vamos dizer, a desvalorização da moeda está em 6,4%, ou seja, um juro subsidiado, mesmo tendo isso, o aluno vai ter que pagar. Então, por exemplo, se o curso dele sobe 30%, isso quer dizer que, num ano, ele vai pagar como se fosse quatro mensalidades a mais. Então, nós estamos fazendo isso para defender o aluno, para defender a economia dele, para defender a condição dele de depois reembolsar, sem grandes, sem ônus, sem problemas maiores, o que ele recebeu do país como financiamento. É importante lembrar que os estudantes que já têm contrato com o FIES, que já têm o financiamento, têm até o dia 29 deste mês para concluir o processo de renovação. Quem quiser mais informações, pode acessar na internet, no endereço cisfiesportal.mec.gov.br. Aline. Tá certo, Carolina Becker, com as informações ao vivo, direto do Ministério da Educação. Obrigada, Carolina. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente, aqui na NBR. A TV do Governo Federal. Tchau.